Tô gravando, hein? Ah, tô mostrando tudo, mano. Tô mostrando o seu rosto, o controle e o... Tá maneiro, tá maneiro, vai, velho. Tá bem feitinho. Passou de parque, tá? É que eu consigo passar. Do caralho. Procura um pouco a caralho, tá? Eu vou aguardar até sabinho dessa rua. E aí, eu vou aguardar até sabinho dessa rua. E aí, eu vou aguardar até sabinho dessa rua.